Nossa, é uma comemoração atrás da outra, sabe? Tá sendo muito, assim, gratificante tudo que tá acontecendo. A loja cresceu muito, muito, muito mesmo. Meu esposo ficou impressionado. Porque, assim, como eu coloquei o VM em prática, coloquei tudo que vocês me ensinaram aqui no curso, com as ajudas das mentoras também, eu coloquei em prática e, tipo, tava funcionando muito perfeitamente, sabe? Então, foi muito certo. Então, a gente lucrou muito esse mês com as compras certas. A gente comprou certo, compramos menos, mas a gente comprou certo. Então, tipo, ah, é muito gratificante, não tem nem palavras pra agradecer vocês.